Quero falar pra você Este mundo esquecer E pensar no que Jesus Tem para lhe dar Então serás feliz Ao entrar no céu Terás um reino de paz e amor Que Deus já preparou Lua 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 Meu Jesus lhe estende a mão Se quiseres o perdão Vai e busca então Então serás feliz Ao entrar no céu Terás um reino de paz e amor E Deus já preparou Lua 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 Pra que viver aqui Cheio de aflição Se a paz e o amor Não existem mais Então serás feliz Então serás feliz Lua 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 Lua